Galera, estamos no aeroporto, porque vamos mudar de cidade por uns dias. Estamos indo para o aniversário da Valentina Pontes. E lá em Fortaleza nós vamos ficar em uma casa com... Vários youtubers, vários. E é lógico que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Estamos agora a fazer o check-in. Olha gente, que a gente pega. Uma, duas, três, quatro. A mochila da Belinha, a minha mochila e a mochila do Pini Bunny. Muito mala. Já comenta aí se você sabe com quais youtubers a gente vai morar por uns dias. Eu acho que vai ser muito, muito, muito legal. Chegamos no hotel que a gente vai ficar. Olha, tem rede. E é de frente pra piscina. Já foi bom. Gente, é muito bonito o hotel. Amanheceu o dia e hoje nós vamos pra casa conhecer todo o pessoal que a gente ainda não conhece. E rever o pessoal que a gente conhece. E a gente tá muito animado. E agora sim eu tô digna, porque eu passei uma maquiagem. E gente, agora no café. Já vamos conhecer a única família que a gente não conhece. Eu acho que é um. Chegamos aqui pra tomar café da manhã cedo. E agora a gente vai entrar no hotel. E olha só, gente. Já tem aqui youtubers que nós não conhecemos ainda pessoalmente. Verdade. E a gente vai conhecer agora. E agora. Cadê? Estão aqui? Estão aqui? Alguém reconhece? Alguém tá vendo? Achei. 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 Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Gente. Olha só quem é. Quem são, né? Porque é uma família. Irmãs Pina. Fernanda, Marlon, todo mundo. E o abraço. Finalmente. E aí, vamos curtir muito, Fortaleza. Gente, acho que essa galera vai aprontar muito. Muita bagunça. Muita bagunça. E gente, olha a curiosidade. Olha o tanto que a família Pina come. Não mostra essa parte, não. Elas comem muito, não. Gente, você é uma... Você que comeu isso? Cara, eu que come. 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 Olha isso aqui, ó. Olha isso. Foi tudo tu, mano. Isso fica só entrar na nossa família. Ih, agora todo mundo vai ver. Oi. Amentar agora. Olha quem chega. Ai, gente, que feliz. Maria e Jéssica. Pra juntar o time. Que bonito, Lorena. E o pé de Belinha quase arrastou no chão. Chegamos na casa que nós vamos passar alguns dias. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. O pessoal já tá se familiarizando com a casa, conhecendo. E eu não podia deixar de mostrar pra vocês. É muito linda. A gente tá fazendo uma brincadeira aqui. As meninas já pularam. As mães já pularam. Agora é a vez dos homens. A coluna ou o joelho? A coluna é pior. Os dois. Dois. Três. Não, olha. Júlio, vem pra casa. Já, tem conto. Tem que ir. Três, dois, um. Incha. Já. Deu ruim de tênis De tênis e tudo Temos aqui a Maria abismada Com o que está acontecendo ali Eu também estou, Maria Meu Deus Gente, essa é a casa Tem vários quartos É um estilo meio praiano Maria está ali de boa Já escolheu esse quarto ou só está sentada? Só está sentada Olha que legal, gente Essa hidro E tem essa Transparência aqui Que fica muito legal Aparece quem está dentro E aí aqui tem A área da piscina Eu estou louca pra entrar na piscina Rogério está ali se... Te empurraram, Rogério? Os dois me trollaram Foi nada Eu ia pular junto na piscina comigo Só uma mão Só você pulou Coitada, gente Vai enganar Foi inocente Foi inocente E aqui, gente É a sala A Jéssica está aqui triste Que o pai dela foi empurrado na piscina Ai, Deus Empurrado ou caiu? O que você acha? Eu acho que ele foi empurrado Pelo pai da Manu Pelo pai da Manu Ai, olha só Aqui é a sala Aqui é a cozinha Eu não sei como a gente vai escolher os quartos Mas parece que vai ser solteio Vai ser na sorte Então já mandem aí boas energias Pra gente ficar, tipo, com o melhor quarto Que é esse aqui Olha só como ele é grande Será que a gente vai conseguir? Espero que sim Parece que tem seis quartos na casa, galera E comenta aí o que vocês querem que a gente faça Na casa Que vídeos vocês querem que a gente grave E ainda falta mais um integrante chegar Falta uma pessoa Quem vocês acham que é? Esse aqui, então Que é o maior quarto Vai ficar pras meninas É isso? Sim Uau, vocês arrasam, hein? Pegaram o melhor quarto da casa Lacraram Parabéns, então Eita É isso, então O melhor quarto da casa O melhor quarto da casa Arrasaram Então vamos ver o sorteio Eu tropecei no negócio Então é isso Esse é o quarto das garotas Agora vamos ver o quarto dos pais Coloca aí nos comentários Gente, eu tenho que ficar com o melhor quarto, hein? Depois do das crianças Elas estão olhando aqui Não, vocês querem que os pais de vocês Fiquem com o melhor quarto? Sim O meu Não, mas esse é o de vocês O de vocês já é o melhor quarto Tá bom Vamos fazer sorteio Esse aqui é o primeiro quarto Esse? Ah, não Esse o quê? Deixa eu ver Esse tem um banheiro Uma suíte É um quarto muito bom Maria, me sorteia É hora de soltear os quartos Liga de paz, Maria Vamos ver A Maria Clara Quem ela vai soltear Belinha Irmã de pina Eu não sei se vai te dar Ah, eu acho que foi mamelada 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 A Manu vai sortear agora o quarto que não tem banheiro Mas não tem banheiro Mas não tem banheiro Mas não tem banheiro Mas não tem banheiro Não tem banheiro Não tem banheiro Não tem banheiro Belinha não, hein Belinha Belinha nada Belinha Jéssica 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 Eu vi um R Marcelo Um L? R Calma Eu vi que tem R F e Mospina tem R Ai meu Deus Quem é? Marcela Jardim Cadê o papel? Cadê o papel? Marcela Jardim Não tem banheiro Vamos lá Jéssica Agora vai ser chão Tem que cair Irmã de pina Manoela Tá se torcendo Mãe de pina Irmã de pina Irmã de pina Não Belinha Irmã de pina Ai meu Deus Eu quero esse quarto Eu quero esse Quem? Quem é? Se for Jéssica Souza Foi Marnão Foi Irmã de pina Não gente Deu ruim Todo mundo ficou em quarto bom Vai ficar no porão Vai ficar no porão da casa Mas tem banheiro Tem banheiro? Tem banheiro Deixa eu ver Tem banheiro Mas olha só Tem dois Esse aqui pelo menos tem uma cama grande Ó tem banheiro E tem banheiro Tem um espelho bom pra se arrumar Olha eu quero esse E outra Ar-condicionado aqui como o quarto é pequenininho Vai gelar bastante O outro quarto Vamos analisar o outro quarto O outro eu acho que é duas camadas O outro é dois solteiro Eu não quero O outro é dois solteiro Tá melhor do que o outro lá que não tem Não quero ficar nesse quarto Esse quarto aqui não tem espelho Tem um poço Cuidado Olha o tamanho Olha isso Olha o tamanho Não, não quero Não, não quero Bela Você vai sortear agora o melhor quarto que sobrou O melhor quarto que sobrou O melhor dos piores É, o melhor dos piores Esse Não sorteia, Jéssica Tem que ser, Belinha Ai meu Deus Belinha Gente, como vocês viram Eu e o Vinny Bug Nos demos muito mal E ficamos com o pior quarto da casa O quarto que tem um poço Uma coisa bem assombrada Vocês sabem que eu tenho medo dessas coisas Mas eu vou encarar Eu acho que não vai acontecer nada demais Nesse quarto Peguei aqui minha mala E vou me mudar praticamente Porque é quase outra casa, né Fica embaixo É separado do restante da casa Mas é isso Vamos, Vinny Tá indo pra onde, Vinny? Nosso quarto é pra lá É isso, gente Esse aqui vai ser o meu quarto do Vinny Bug Pelo menos tem ar-condicionado Tem um banheirinho Tem um espelho aqui pra eu olhar a minha maquiagem Eu acho que não foi tão ruim assim A única coisa que me preocupa Ai, essa pomba É esse meio Esse poço Que tem bem na entrada Do nosso quarto Vocês acham que é meio perigoso? Vocês acham que Sei lá Francisco, o que esperar desse poço? No meio do nosso quarto No meio do quarto A gente ficou abandonada Tá bem no meio do nosso quarto A gente ficou abandonada Foi abandonada do restante da casa Não tem espaço nem pra se mexer Com licença Com licença Belinha e Jéssica Vocês A gente Não gostariam de trocar de quarto comigo Com o Vinny Bug Muito obrigada pelo convite, tá? Gente, é bem legal lá o nosso quarto Tem um poço na frente Me lembra muito a Samara Moga Que legal, né? A noite deve ser bem legal Não deve fazer medo Deve? Então pode ficar lá Gente, que absurdo, gente Vou aceitar que dói menos Agora, gente A gente só tá esperando A Marcela Jardim chegar Pra gente finalizar esse vídeo Gente, Belinha saiu correndo A Marcela Jardim chegou A última integrante A última integrante Aê Eba Matou da saudade A Marcela já chegou E a gente vai finalizar o vídeo É isso aí Era a última Que faltava chegar Vamos aprontar muito por aqui Mas a gente ainda vai ter vários deles Aqui no canal É isso aí Comenta o que vocês querem ver aqui E até amanhã Porque aqui no canal da Belinha Tem vídeo novo todos os dias De segunda a sexta De 5h45 da tarde E sábado e domingo Às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Oi, amores Continuem assistindo o canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos Porque eles estão muito legais Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau